Me fala uma experiência foda que você teve, assim, a melhor experiência que você teve durante a fase que você fez, as outras fases da Polícia Federal. Tipo, o que mais te marcou? Vamos lá. O que mais me marcou nas fases da Polícia Federal? Eu, quando eu passei, eu tava estudando, estudando bem, muito bem. Quando eu passei, eu, no finalzinho ali, faltando 30 dias pra prova, eu não tava fazendo mais atividade física. Zero, zero. Só tava me dedicando a estudar, revisar, assistir aqueles aulões que, na época, fazia 24 horas virado, de sexta pra sábado, revisão. E, quando meu nome saiu na lista, eu fui inventar de começar a correr, né? Naquela época, eu não corria nem 12 minutos, nem 2.400. Então, quando eu vi meu nome na lista, eu me desesperei. Pô, tenho que correr. E aí, sozinho, tentando correr, não consegui. E aí, foi quando eu conheci os colegas, que hoje são PF, que me juntaram, me acolheram, me deram alguns bisus. E aí, eu comecei a correr, comecei a correr, comecei a correr. Nadar, eu sempre nadei bem. Barra, eu fazia alguns. Tava de boa. Salto, aprendi a fazer. E, uma semana antes do curso, do TAF, uma semana antes do TAF, a gente fez um simulado e eu não fiz os índices. Eu disse, puta que pariu. Aí, veio tudo aquilo na cabeça, né? Vou reprovar por causa disso. E, eu lembro que, no domingo de manhã, meu filho gravou um áudio e me mandou no celular. Falou, corre, papai, corre pra me motivar. E, no dia do TAF, eu corri com esse áudio na cabeça. Corre, papai, corre, papai, corre, papai, corre, papai. E, eu fiz dois 450 em 12. Oi, como é que foi a sensação de estar na pista? Sabe aquele momento que você falou, cara, tá doendo tudo, o ar tá faltando e tem que ir? Tem que ir, só tinha que ir. Era cada volta dois minutos e não era dois minutos em um, era dois minutos cada volta. E, eu passava, olhava o relógio, dois minutos. Passava, olhava o relógio, mais dois minutos. E, as pernas doendo. Um cara, na minha frente, ele caiu assim, ó, foi socorrido. Eu disse, porra, o próximo vai ser eu. Mas, eu vou terminar os 12 minutos e vou correr dois 450. Ui, como é que foi a última volta que você olhou e falou, caralho, vai dar? A última volta, um cara me passou. Um cara que era militar lá, ele me passou, assim, eu disse, porra, não vai dar. E, meu pai, em cima do muro, encostou o carro, assim, ficou em cima do carro. Meu pai e meu irmão, corre, corre, corre. Aí, eu não aguentava mais correr, não tinha mais perna. Aí, eu dei um sprint final lá. Quando eu passei dois 2 450, ainda faltou um tempinho pra dar os 12. Foi no ódio ali, ali, foi no ódio. E, você consegue filmar assim na cabeça, olhar e lembrar de alguém que ficou reprovado no correio? Sim, desse menino que caiu na minha frente. Ele cambaleou e caiu na minha frente, assim, foi socorrido. Foi muito marcante. Tchau.